Boa tarde, boa tarde mãe. Oi pessoal, boa tarde. Isso aqui é um bolo de casamento, todo de zopor. É um bolo pra pôr na mesa mesmo, já pediu. A que eu tô usando aqui é o zopor 35 por 12, 25 por 12. Como aqui não tinha 12, eu tive que emendar. Tem coisa de 15 centímetros também. Isso é todo branco mesmo, o chantilly aqui, o nortal. Ela pediu o bolo acima, esse aqui com o fake, e pediu o de corte. Aqui tá... Mas o que ele não é? Aquele espaço aqui, ela... Aquele que dá, a gente quer que... Amarela branca? Amarela. As flores que ela comprou, ela mandou aqui o papel. Ela não achou o artificial aqui que tava no bolo. É porque eu vou de papel mesmo. Embaixo vai ter um monte de bolinhas, né mãe? É. Quando eu for colocar as bolinhas, eu vou pausar o vídeo, porque demora demais. Vou botar aqui um pouquinho só. Vou colocar... Bom, tem essas pitanginhas, põe as bolinhas. Vamos ver o que eu faço aí. Não resolve. Aqui eu bati aqui, como eu tinha tido, eu bati dois, só que eu vou usar os dois não. Só de reserva, pra não precisar bater de novo. Deixei aqui. Devo usar aqui um imenso, mais ou menos. E não, a fara é boa, porque eu aguento bastante, né? É. A fara é boa, porque eu aguento bastante, tá bom. Eu não vou fazer tudo de novo, de vez, porque esse ponto, deixa eu gelar no mundo, né? Mas não perdeu o ponto. Então, vou fazer um aqui. Opa, o ponto depois. O certo, você vai vendo o de cima, tá vendo aí? Certo. Pra não utilizar a nota qual de baixo, entendeu? Tinha que... Hã? Aisar. Aisar de cima. Sim, não, mas deve fazer. Depois do meio, depois... Aisar de cima, direitinho. Depois do de baixo. Não dá trabalho. Vamos tentar aqui, me parece... Já comecei, já era. Então, saia. Deixa a espada. Mas não dá pra bruxar de cima, né? Hã? Não dá pra bruxar de cima. Vamos ver, né? Não, não dá pra bruxar de cima. Entendeu? Vou deixar agora aqui, ele enlurece. Pode perder o ponto da trabalho. Ah, é? Ele tá meio poroso já, bati demais. Desliga isso aí, meu irmão. Isso vai dar, tá? Uhum. Vai. Vou ter que dar uma hidratadinha, porque ficou meio firme aqui, viu? Aqui tá melhor, né? Eu bati, deixei, fui ver mostrar. Acabei deixando aqui. Descendo. Deixando. Cadê? Tá bom. Não tem não, bicho, não. Como ficou meio firme, vou só hidratar aqui assim, viu? Vai ficar na mesa, né? Vai ficar na mesa, então depois ela é mais firme, não tem esse jeito. E aí, não tem visão, não? Ah, não? Vamos ver aqui. A gente vai ver a pretinha, a gente vai ver lá a pretinha que eu vou ver pra não saber. É, deixa eu ver. Vai atrapalhar, sabe? Onde? Ah, tá em cima. Fica com a bolinha. Pela altura. Vou passar de novo, vou tirar aqui e passar de novo. Por que teria que ser ao contrário? Porque aí eu não entrapalhar a fazer de baixo. Acabei esquecendo esse detalhe. É melhor. Aqui, né? Só aqui. Ficou uma falha aqui, eu vou colocar, tirar a falha aqui, viu? Isso aqui. Olha mais, por favor. Olha aí. Aonde? Olha aí. Isso continua. Olha aí. Aqui eu não tô preso, mas não está. Lá não tem que ser preso aqui. Tentar o meu, que gosto mesmo, deixa eu ver se é melhor. Quando eu gosto. vou usar o mesmo que eu Aqui tá dando um ponto bem legal aqui então, peraí a minha espalha, deu? Prontinho. Depois eu vou passar de novo, porque eu tenho que passar de cima, não é prova de dar pra ver os pés agora não viu? Tá dando um meio, foi a gente ver esse mesmo, tá vendo? Tá dando meio. Já tá dando um pouquinho aqui. Ficou muito firme. Mas é bom que não vai, é bom que vai ter que subir, não achei não. É bom também que hoje tá feio também, tá muito calor não. Tá legal hoje. Bem que eu lembrei, né amor? Uhum. Tá mostrando aqui ou não? Tá. Tá. Tô fazendo com as peças em dia, pro que eu vou passar aqui. Tá dizendo que eu vou passar aqui. Tá vendo? Em baixo também eu vou colocar as bolinhas que tem aqui. Nem asmorros, se esses se tuja agora. Cadê a por aí? Pois a pele Isso aí, pois? Hum? Vão deve, quer como é, te amo. Tá. Aqui embaixo, eu vou dar, não vou mandar pessoas até ali embaixo. Com ela e assim fazer de normal, entendeu? Será que tá diferente? Aqui é alto. É alto aí. Foguinho. Tá moçando, mas é... Eu prendi o isoporco em cima com a fita... Fita, 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 fita. Fita, 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 f Deixa eu tirar um pouquinho, né mãe, mais mole fica melhor né, mas tá bom, tá ótimo. É que eu vou assistir a chine, viu? É, deixa eu tirar um pouquinho. É, deixa eu tirar um pouquinho. É, deixa eu tirar um pouquinho. É, deixa eu tirar um pouquinho, não é? É. Todo trepidado por causa do isopor. Mais aqui. Exato mais. Sai daí que ele dá bom senão. Essa aí, toma aqui. Cadê a rosinha, mãe? Fica bonitinho aqui, viu? Quero ver sumir. Pera, nessa não, pera, mãe. Nessa não. Quero ver sumir agora, viu? A rosa, né mãe? É. Aí destaca, a outra é transparente. Rápido sumir. Uhum. Tá bom? Tá no meu. Tá. Vou aqui, vou aqui, de novo, viu? Depois, não. Lembrando que embaixo é por último, que é melhor pra fazer, viu, pessoal? Só que eu esqueci. Vai dar certinho. Eu vou usar essa rosinha aqui, ela é fácil de alisar. Não precisa pegar embaixo, não. Se fosse aquela que eu fosse usar embaixo, aí na minha ideia ia ficar ruim de passar. Porque ele tem que pegar embaixo, mas essa rosinha, ela ajuda por isso também. Então, aqui. O cara pediu assim. Queria que o bolo fique muito tempo na mesa, meu irmão. Pra ter risco de quebrar, o cara é um bolo pra tirar foto na mesa direitinho. O outro pra ficar lá na cozinha. Depois ele corta, então. O cara é um fake. De três andares. Não é fake, não é fake, viu? O cara é um bolo fake. O cara é um bolo fake. O cara é um bolo fake. Fake you. As flores ela comprou, não foi bem também. Ela não achou a que tinha na foto. Ela foi que comprou a... Papel. A moça que trabalha, ela não faz essas flores. Trabalhar a foto, então. Aquele dia que não faz. Quatro, quatro. O cara é um bolo fake. Para uma coisa que ele fica aqui. O cara é um barromo pequeno. O cara é um bolo que está no bolo. vai atrapalhar a sua espada Ai, 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 agora o maior chega lá, né? Não tá lá, não fazia? Não, cara. Eu não quero nada, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu acho que é esse mesmo que eu estou indobilir agora? Então, acho que é esse aqui, pra ver, pra ver? Esse, né? Sim! Inscreva-se Vou tirar um pouquinho mais bom, sabe o que é o trabalho que é? Um pouquinho, é o que é melhor. Ele vai mediar, sabe? Vamos lá. Olha aqui, não conhecemos. você gosta? é moçã tira esse pouquinho esse efeito mais pequeno eu vou passar ainda aqui? sim que bem legal cadê a arrozinha? vamos lá você vai devagar umbra vai 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 Bom? Não, não, não. Não, não, não. Hein? Não. Barriguinho. Qui? É. Assim mesmo? Uhum. Se quer é feio, dá para respeitar mais o convite, não é feio, não quer não. O convite que é barbolo, acostumado com o convite normal. Qual? Deixa eu parar. Não tem a barbola vindo assim, não. Qual é a barbola? Está sem a barbola. Ah, não a barbola. Não. Qual é a barbola? Qual é a barbola? Não. Não, não. Significa aqui. Não, não. Não, não. Não. 触ar a barbola vindo. Se não consegue ter problemas. E quem tem, não sei. Nesse dia tipo o alpha! Nós não temos o mais inl indigníssimo! Tira aqui, tira aqui. E leve, porque o chute está pesado. Ele é pesado. Ele é de costumo. A boca do caramelo assenta mais. A boca do caramelo assenta mais. A boca do caramelo assenta mais. Está moçando? Bem pouco. O dedão em cima. Ok. yapıyor? Está prendida. Que querido? Ah, a folha não é? Uhum. Não tá certo, porque tava pra cima não, porque é boa a gente não. Não sei pra corrigir. É? É. Como é que eu vou dar a gente aqui? Esse meio é alto. Ah. Vai acabar que eu mostro a fila aí. Uhum. É um doido. Tá bom pra corrigir não é mesmo? Não. 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 Eu vou colocar agora as bolas aqui. Eu vou pausar aqui porque demora demais. É. Vou pôr duas aqui ó. Quero eu. Quero eu. Quero eu. Quero eu. Quero eu. Eu vou colocar aqui assim as bolas. As pedras vim. E assim ó. Deixa eu mostrar aqui ó. Aqui tá bom? Ó. Como demora eu vou parar um pouquinho né mãe. Não. Ou não. Para nem que demora demais né. É. Uma coisinha só. Vou pausar aqui ó. Acabar eu volto. É. Rapidinho viu. Vão demorar muito. Só voltando aqui né mãe. Tá faltando aqui né mãe. Tá faltando as bolinhas. Aqui é a voz que ela comprou ó. Aqui assim né mãe. É. 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 É É. É. As faras normais né. É. 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 Eu fiz um pézinho assim. Vai ficar altinho aí, bonitinho. Só três, meu irmão. Tem um aqui, tem um também aqui, tem? Né? Tem. Tem um aqui. Isso, né? Pronto. Um, tem. Mas o meu irmão comprou mais, meu irmão, então... Essa quantidade mesmo, hein? Batei aqui um brilho, né? Um brilho, viu? Pra ficar bonitinho. Dá só o toque final. Ficou bonito. Poderia ter mais uma rosinha, né, mãe? Pra ficar mais cheinha. Mas tá bom. Não quero... Hã? É. Deixa eu mostrar aqui. Ficou lindo. Ficou simples e bonito, é? Pô, o meu eu colocaria a borja, mas a mamãe não quer, não. Não. A bola é na frente. Olha aqui, assim, ó. Tá bom, hein, mãe? Tá. Ótimo. Não tá aí, viu? Muito obrigado, mãe. É. Fiquei com Deus. Aqui fica uma falha bem que assim, ó. Logo na frente, ó. A falha é feia. Até a próxima. Se Deus quiser. É, Deus me faça a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.